Como o blockchain é um sistema seguro que permite uma rede confiável, ele é frequentemente descrito como um protocolo de troca de valor. A este respeito, as pessoas costumam dizer que o que a web fez pela troca de informações, o blockchain fará pela troca de valor. Tal como a web revolucionou a utilização e a troca de informações na sociedade, perturbando indústrias inteiras baseadas na centralização de informações, também a blockchain está preparada para fazer o mesmo no registro e na troca de todas as formas de valor quantificável. Essa ideia de valor está no cerne do blockchain. Se não houver valor envolvido no processo, então não há necessidade de confiança e não há necessidade de usar o blockchain. A visão da internet de valor é que qualquer quantidade de valor seja trocada tão rápida e fluidamente como a multimídia é hoje na web. Embora a multimédia possa circular por todo o mundo quase instantaneamente, um único pagamento de um país para outro é lento, caro e pouco fiável, demorando muitas vezes dias e envolvendo numerosos terceiros intermediários para validar e processar transacções a um custo significativo. Assim, não é por acaso que a primeira utilização generalizada da blockchain foi para moedas, porque é a fonte mais imediata e óbvia de valor quantificado dentro da sociedade. No entanto, compreender verdadeiramente o potencial revolucionário desta tecnologia é compreender como o valor e a sua troca influenciam e regulam quase todos os aspectos do mundo, os assuntos humanos. Como consequência, o controlo de como o valor é definido, medido e trocado é uma fonte fundamental de poder e controlo dentro da sociedade, e tem sido assim desde as origens da civilização. Hoje, quase qualquer tipo de valor é definido, quantificado e regulado por organizações centralizadas, quer se trate de um governo nacional criando a sua própria moeda ou do papel de alguém dentro de uma hierarquia que define o estatuto econômico de alguém ou das roupas de marca, que usamos para sinalizar aos outros a nossa posição social, status e valor na sociedade. Contudo, a passagem para a sociedade em rede desloca o locus da organização de instituições fechadas para indivíduos e redes. A tecnologia blockchain é um elemento-chave que permite esse processo, criando um livro razão compartilhado onde as pessoas podem possuir seus próprios dados. Também permite uma mudança no locus do valor dentro da economia para o indivíduo nas redes. Num mundo de conectividade limitada, transparência limitada e confiança limitada entre pares, era necessário ter instituições terceiras para definir, quantificar e autenticar fontes de valor na sociedade e na economia. Mas num mundo de conectividade ponto a ponto generalizada, transparência e redes automatizadas confiáveis e de baixo custo, o valor pode ser definido através de uma negociação entre pares dentro de redes distribuídas. A ascensão das moedas digitais é apenas um exemplo disso. O que é surpreendente para muitas pessoas é que a maioria das principais moedas, como o dólar, o iene e o euro, não são lastreadas em nada. São apenas pedaços de metal, papel e lançamentos em uma conta bancária que recebem seu valor de todos. Simplesmente acreditar que eles têm valor e aceitá-los como meio de troca. E isso é tudo o que é realmente necessário. As moedas e o dinheiro funcionam um pouco como as línguas, estão sujeitos a efeitos de rede para lhes conferir valor. Quanto mais pessoas concordam e entendem um idioma, mais valioso esse idioma específico tem como forma de comunicação. Dólares, renminbi, euros e bitcoin não têm valor intrínseco. Todos são protocolos sociais e representam apenas uma forma de apoiar os fluxos de valor entre os indivíduos. No passado, devido aos baixos níveis de conectividade entre pares fiáveis, exigimos que instituições centralizadas, como governos e bancos, iniciassem estas redes de troca de valor para as apoiar, regular e manter. E isso deu muito poder a essas organizações. Este é um aspecto crítico que a internet e o blockchain estão mudando. O blockchain nos permite criar redes de troca entre pares confiáveis e automatizadas, o que fortalece enormemente a capacidade das pessoas de negociar e definir valor por meio de trocas diretas entre pares. As pessoas podem agora configurar as suas próprias moedas com o valor da moeda, dependendo simplesmente de quantos outros estão dispostos a pagar por ela através de uma troca de rede automatizada entre pares. Mas a internet do valor é mais do que apenas moedas, porque o valor é, obviamente, um conceito muito mais amplo do que apenas a pura utilidade econômica. Ao falar sobre a internet de valor, é importante reconhecer que, a nível social, estamos a caminhar para uma economia de serviços pós-industriais. A concepção tradicional daquilo que a sociedade valoriza está a ser revista à medida que um novo conjunto de factores ambientais sociais entra novamente na equação. As pessoas estão cada vez menos satisfeitas com o conceito tradicional de PIB como a única métrica para avaliar o seu desempenho, e exigem cada vez mais a qualidade de vida real, o que, claro, gera um espectro mais amplo de valores para além da utilidade econômica. Simplificando Simplificando Sobre o desempenho de uma sociedade, tendo cada vez mais em conta muitos mais parâmetros ambientais e sociais em combinação com o PIB. Junto com este reconhecimento da importância das diferentes formas de valor, vem também os meios técnicos para quantificá-las e trocá-las através do processo de dataficação. A tecnologia da informação permite nos medir, rastrear e trocar cada vez mais tipos de valor em incrementos cada vez menores. Curtidas no Facebook, atenção das pessoas, emissões de carbono, etc. Com a ascensão do Big Data e da IOT, estaremos quantificando e atribuindo valor a quase tudo, e o blockchain fornecerá infraestrutura em rede para rastrear e trocar todos esses micro e macro quanta de valor. Esta mudança da forma restrita de valor econômico que dominou na era industrial para um espectro mais amplo de valores que emerge numa sociedade pós-industrial é, possibilitada pelo sistema de contabilidade distribuída que suporta o que chamamos de economias simbólicas, onde podemos definir um token como uma medida de qualquer forma de valor e depois construir uma economia em torno disso. As economias simbólicas e a internet de valor baseiam-se na atual expansão dos mercados digitais provocada pela ascensão da economia de plataforma nas últimas décadas. Com a Web 2.0 iniciou-se o processo de expansão dos mercados para cada vez mais esferas da vida que antes eram organizadas através de coordenação centralizada. Após apenas cerca de 10 anos deste processo, o maior serviço de alojamento do mundo já não é uma organização centralizada como o Hilton. Agora é um mercado online. O mesmo se aplica à indústria de táxis. O mesmo se aplica ao comércio. Com 10 milhões de comerciantes e 440 milhões de utilizadores ativos, a rede Alibaba é agora considerada o maior retalhista do mundo após apenas 19 anos de existência. Os mercados são complexos. Eles normalmente exigem a agregação de grandes quantidades de informações e interações ponto a ponto. Sem a tecnologia, é muito mais viável conseguir a coordenação através de um modelo hierárquico centralizado. Mas à medida que quantificamos e contabilizamos cada vez mais áreas da vida, as redes baseadas em blockchain expandirão as capacidades dos mercados plug-and-play para todas as esferas de atividade, sociais, econômicas, tecnológicas e ambientais. A internet de valor funcionará como infraestrutura para a emergência da economia de serviços, que está atualmente a ocorrer nas economias pós-industriais. A mudança para uma economia de serviços resulta na conversão de produtos da era industrial em serviços. Considerando que o paradigma econômico baseado no produto tratava da produção e consumo de mais produtos medidos pelo PIB. A economia de um serviço tem a ver com o valor entregue. Um serviço é uma troca de valor. Você não obtém o produto, apenas obtém sua função e o valor que ele oferece. Como tal, todas as esferas da economia são redefinidas, afastando-se da concepção estática de unidades de produtos em direcção a uma troca de valor mais fluida. Você não compra o lift para instalar em seu prédio de escritórios, você o obtém como um serviço, pagando apenas pelo valor funcional que ele oferece. Em alguns escritórios agora nem compram os tapetes do chão. A função do tapete é entregue como um serviço e eles pagam apenas pelo valor trocado. A blockchain é uma infraestrutura-chave que permite esta economia de serviços, pois requer um rastreamento e troca de valor muito fluido, dinâmico e automático. A propriedade inteligente e os contratos inteligentes formarão a infraestrutura tecnológica que alimenta a economia de serviços, uma vez que operam em grandes redes de pares, alocando automaticamente recursos e processando os débitos e créditos financeiros das trocas de valor nos bastidores. Esta enorme mudança na nossa economia permite-nos reconceituar cada indústria para realmente questionar qual é o valor real que ela proporciona, e depois reconstruí-lo através da construção de mercados simbólicos em torno desse valor, onde qualquer pessoa pode participar na prestação do serviço. Com a Web 2.0 e a economia de plataforma, alargamos as capacidades dos mercados para que muito mais pessoas pudessem participar, como exemplificado pela Uber, permitindo a qualquer pessoa operar como motorista. No entanto, estes mercados estavam centralizados em torno dos operadores de plataforma e dependiam dos sistemas monetários tradicionais e do sistema financeiro para o processamento de transações. Na Web 3.0, os aplicativos blockchain funcionarão como mercados plug-end play automáticos distribuídos, onde incrementos extremamente pequenos de valor podem ser trocados diretamente entre pares com níveis muito altos de fluidez. Quando isto for aliado à IOT e à análise de dados, seremos capazes de acompanhar o valor real que as coisas proporcionam, o que nos ajudará a fazer a tão necessária mudança das nossas economias baseadas em produtos para uma economia de resultados que reflita melhor o valor subjacente que está sendo criados e trocados. Legenda Adriana Zanotto